Olá pessoal, como vai? Estou mostrando aqui a minha horta. Há sete meses eu mostrei o quanto ela estava limpinha e nós estávamos plantando as coisas. Sim, mas olha o que o mato fez. Tomou conta de toda a minha horta. E agora, como é que vai ser? Vou ter que limpar tudo. Vamos ter que limpar tudo. Por causa da chuva, choveu muito. Então, cresceu muito o mato, mas plantei mais milho, que já estão dando espigas. E aquele pé de algodão está bem grande. Abóbora, está dando bastante abóbora. O limão. Limão que eu chamo de limão galego. No entanto, ele se chama limão cravo. Aquele limão que vai dando limão amarelinho, vai ficando alaranjado. Está bastante, está tão carregado que está tombado para esse lado aqui. É um limão bem alto e ele está tombado para o lado daqui, de tão carregado que ele está. E o bambuzal que estávamos limpando. Já está nascendo tudo de novo. E eu não estou muito afim de limpar isso aqui agora, por causa do sol. Pelo menos está fazendo uma sombra para as coisas que eu plantei embaixo. Na medida que as abóboras forem acabando, a gente vai limpando. Lá para o outono, porque também esse matagal vai fazer uma sombra para as outras plantas que tem aí. Bom, pessoal, é assim que se encontra a minha horta no pesado momento. Estava tudo limpinho, mas é isso aí, né? Estou contente assim mesmo. A moreira que podamos já está indo muito bem. Está tudo assim. Agora é só no outono que a gente vai limpar. Não dá para limpar agora. Por quê? Vai nascer tudo de novo. E mesmo vai fazer sombra. O sol está demais. Ainda é cedo e o sol já está demais. Já está muito quente. Então, esse matagal também vai fazer sombra para as plantas que estão aí. Só no outono a gente vai limpar. Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Tchau.